Aí está a beleza da minha profissão Eu posso passar a minha vida inteira fazendo problemas de física e matemática Sempre vai ter a chance de aparecer um que eu não sei resolver Nunca vem na minha vida Acho que dá pra resolver, vamos lá Ele dizia o seguinte lá na página 13 da questão 3 Na questão 3 ele fala, determine o valor de n na igualdade Deu aquela igualdade horrorosa Ele deu uma dica bem importante ali O numerador do primeiro membro é a soma dos n termos de uma PA PA é progressão aritmética, onde o próximo número é um número a mais que o posterior Então isso aqui a gente viu no ano passado Que a soma dos n termos de uma PA é o primeiro termo, o A1 Mais o último termo, o AN Vezes N sobre 2 Essa é a fórmula da soma dos n termos de uma PA Que fórmula é essa professor? Mas se tu for pensar, é somar o primeiro e o último termo E dividir pela metade do número de termos N sobre 2, certo? É uma fórmula fácil de provar a origem dela Eu fiz isso esse ano, lá no primeiro ano Se tu quiser dar uma olhadinha, pode escrever PA no meu canal do Youtube Vai vir várias aulas sobre progressão aritmética Se tu escrever PA, vírgula, soma Vai vir a aula que eu deduzo essa fórmula e trabalho ela Se tu quiser enriquecer os teus conceitos sobre progressão aritmética Mas assim, fica tranquila Independentemente do ano passado ter sido bom ou ruim Dá pra revisar esse ano Dá pra ir lá e estudar um pouquinho de PA E ficar bem fera em PA Galerinha, se isso aqui é uma PA 1 mais 2 A soma dos termos de uma PA Quem é o primeiro termo? O 1 É o A1 Quem é o último termo? O N E o número de termos vai ser o próprio N Concorda comigo? Então ficaria assim A soma daqueles N termos vai ficar 1 mais N, que é o último termo Vezes N, que é o número de termos Conhecidentemente, dividido por 2 Então eu vou poder substituir aquela coisa horrorosa por isso aqui Certo? Vamos ver como é que vai ficar 1 mais N Vezes N Sobre 2 Que divide N mais 1 Fatorial É igual A 1 Sobre 240 Eu poderia fazer um cruescreve Se eu quisesse Sem problema nenhum Multiplicação cruzada, né? N mais 1 Fatorial Vezes 1 Dá N mais 1 Fatorial 240 vezes isso aqui tudo Vai ficar 240 Que multiplica 1 mais N Vezes N Dividido por 2 E o 240 dá para cortar com 2, né? 240 dividido por 2 vai dar 120 Então nós ficamos com N mais 1 fatorial É igual 1 mais N é a mesma coisa que N mais 1, né? Concorda, viu? 1 mais N e N mais 1 é a mesma coisa, né? Vezes N Vezes 120 E agora? O que será que eu faço? Poderia? Poderia fazer o Schubert N mais 1 fatorial Não é N mais 1 Que multiplica N Que multiplica N menos 1 fatorial Isso é igual a N mais 1 Vezes N Vezes 120 Dividindo ambos os lados por N O N desaparece Dividindo ambos os lados por N mais 1 O N mais 1 desaparece É o mesmo que pensar Está multiplicando, passa Dividindo e cancelar Sobrou o que, então? Aquela coisa toda se transformou Nesta singela conta N menos 1 Fatorial É igual A 120 Nós vamos ter que ir nos nossos fatoriais Descobrir que ainda dá 120 3 fatorial é 6 4 fatorial É 4 vezes 6 24 5 fatorial É 5 vezes 24 120 Então N menos 1 fatorial É igual a 5 fatorial Cancela fatorial com fatorial Menos passa para o outro lado Mais Que legal N igual a 6 Nunca tinha feito na minha vida Mas adorei Muito bom A emoção de talvez errar E talvez não conseguir É que talvez me motive No meu dia a dia De vir fazer quase a mesma coisa Todo dia, né? Mas é quase Essa foi diferente Bonita questão, amigo Então, olha Uma questão que o aluno Para matar ela Assim no segundo ano O cara tem que ser muito ninja Em matemática Tem que estar com a Lembrança da PA na cabeça Imagina o cara ter isso na cabeça Desde o ano passado Porra O cara tem que ser um monstro Da matemática Então é natural É mais comum o aluno errar Do que acertar isso aí Sem dúvida nenhuma De novo Substituímos 1 mais 2 mais 3 Mais N Pela fórmula Da soma Dos N termos de 1 APA Que é o primeiro Mais o último Dividido por 2 Vezes o número de termos Ao substituir Apareceram 2 N ali De coincidência Colocamos no cantinho Fizemos multiplicação cruzada Abrimos um fatorial Para cancelar os termos iguais Um lado e do outro Sobrou uma equação Bem simples de fatorial Aí a gente só substituiu 120 por 5 fatorial Eliminou o fatorial E é gol Só pergunta boa até agora Estou muito orgulhoso Da galera que está presente aí Muito bom mesmo Vamos para a próxima Respeitando a ordem do ciclo Agora eu vou pedir para a Mariana Fazer a próxima pergunta Obrigado Obrigado Obrigado